Falando ainda em segurança pública, ainda sobre o trânsito, gente, a gente fala agora sobre o resultado da Operação Carnaval. Apesar do fluxo de veículos ter sido considerado menor no feriadão de Carnaval de 2024, na BR-262 e na BR-158, as imprudências e o número de acidentes aumentaram, gente, na região de Três Lagoas. E parece que as estradas viraram aí uma pista de corrida. Você vai entender melhor na reportagem da Kelly Martins. 161 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade que o motorista foi flagrado na BR-158 em Três Lagoas. O trecho tem velocidade máxima permitida de 80 quilômetros por hora e em outro ponto da rodovia é menor, 60 quilômetros por hora. O local é uma região de ranchos que fica próximo à ponte sobre o rio Sucuriú e de maior movimentação. O flagrante foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal por meio do radar móvel utilizado na Operação Carnaval. E o que chama a atenção é que esse caso não foi o único registro. 417 veículos foram flagrados em alta velocidade na região de Três Lagoas. Nós tivemos um aumento significativo nas ultrapassagens proibidas, também na quantidade de imagens que foi captada pelo instrumento radar. Nós tivemos um aumento de quase 50% da quantidade de infrações relacionada à ultrapassagem. As pessoas andam abusando um pouco da velocidade e a nossa intenção é garantir a segurança e a integridade de todos aqueles que transitam pelas rodovias. Durante a Operação Carnaval, quatro acidentes foram registrados sem vítima fatal. Três deles ocorreram na BR-262 e um na BR-158. Não houve caso grave. No ano passado, no mesmo período, foram registrados dois acidentes. A PRF divulgou que em Mato Grosso do Sul ocorreram 26 acidentes e quatro pessoas morreram entre os dias 9 e 14 de fevereiro. Duas pessoas foram presas na BR-262 em Três Lagoas por embriaguez ao volante. O coordenador da PRF destaca que o número de motoristas que se recusaram a fazer o teste de bafômetro também foi acima do esperado. No ano passado, foram duas notificações por recusa. Esse ano de 2024 foi fora do parâmetro. Tivemos 22 notificações por recusa. Sendo que dessas 22 notificações, duas delas, o condutor foi preso que estava visivelmente embriagado e colocando em risco a segurança do trânsito daqueles que estavam transitando pelas nossas rodovias. Como funciona quando existe a recusa? Olha, aparentemente a maioria deles beberam, mas estavam conscientes e não tinham uma constatação para falar que estava embriagado. Então é feita uma notificação e aí eles têm que arrumar um condutor para que possa o veículo ser retirado do local. E esse condutor, ele obrigatoriamente, vai fazer o teste também. Em todo o estado, 105 pessoas foram flagradas dirigindo após consumir álcool. Um aumento de 36% em relação a 2023. Um aumento de 36% em relação a 2023. Um aumento de 36% em relação a 2023.